Música Fala galera, tudo bem com vocês aí? Novamente aqui, mais uma vez, a nossa terceira aula de movimentação aqui, com a ajuda do professor Vitor. Aqui, professor Roberto, de Medinita União Brasil, em parceria com a Educação. Bom, nesse primeiro momento agora aqui, a gente vai fazer a movimentação de frente de rede. Nas duas aulas passadas, a gente fez a movimentação nos cantos da rede. Hoje, a nossa movimentação vai ser meio de rede. A gente vai ir e voltar aqui de frente com a rede. Dois passos para frente e dois passos para trás. Sem arraquecer no primeiro momento, só com a palma da mão para cima. O Vitor vai demonstrar para vocês aqui. A gente vai dar mais ou menos a distância da rede, ou do espaço que você tem em casa aí. Você vai colocar uma corda aí, um barbante. Você vai entrar, olha, dois passos, vai botar dois passos bem abertos, que é o que a gente precisa para fazer o exercício. Você pode fazer isso na sala da tua casa. A gente vai fazer uma movimentação de rede, no meio de rede. Você vai estender a sua palma da mão assim, olha. Lembrando, não com o braço todo estendido, nem todo flexionado, encodido, na verdade. E você vai direção à rede, dando dois passos. Vai, vem. Um, dois. Encostou, um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Beleza? Para que isso? Para que quando eu estiver jogando com o meu colega em casa, e estiver jogando lá, a hora que ele jogou a peteca lá na frente, em perna da rede, você vai fazer essa movimentação. Vem, Vitor. Vem. Pegou a peteca. Voltou no seu lugar. Entendeu? No segundo momento agora, você pegar a sua raquete, que você pegar a nossa raquete de materiais reciclados, para a gente poder fazer exercício. Aqui, primeiro a gente fez a movimentação de perna. Agora a gente vai colocar aqui, a nossa raquete. Que jeito que eu pego aqui? Lembrando, essa movimentação comigo, essa maçã empunhadora que eu estou pegando aqui, é forehand. A gente fala lá nas aulas de gatilho, lembra o gatilho? Mas na verdade, falando tecnicamente, essa empunhadora de raquete, ou seja, como a gente pega na raquete, chama-se forehand. Ok? Só para a gente ir, aí se familiarizando aí, com as, com as, digamos assim, nomenclatura do badminton. Se você observar, o pinto vai abrir a mão, a palma da mão, ó, você vai pegar e colocar a raquete, você vai deixar a palma na mão, se fechou, vai dar o gatilho. Ok? Aquele mesmo movimento que ele fez, sem a raquete, ele vai fazer com a raquete. Ele vai dar dois passos para frente, e dois passos para trás. Lembrando, sempre olhando, para lá o outro lado, no caso do seu adversário que está jogando. Vamos lá. Um, dois, um e dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Beleza? Essa movimentação aqui, é uma movimentação de meio de rede, que a única maioria do jogo, chega de 80%, até 90%. Na parte de iniciação, o jogo acontece no meio de rede. Então a gente precisa dominar essa movimentação, de ir para frente e para trás, no jogo de iniciação, que no caso é o nosso aqui. Beleza rapaziada? Agradeço ao vídeo aqui que me ajudou. Lembrando, se cuidem, lavem bem as mãos, e pratiquem. Valeu? Obrigado. Tchau.